Garanta agora o seu FM 2021, link na descrição. Microfones, fones de ouvido e muito mais, conheça a loja Rede Discovery, link na descrição. Conheça o jogo Futebol Team, crie e evolua o seu jogador. Episódio 26 dessa série do MAK, Episódio 26, como tá passando rápido isso aqui, hein? Vamos nessa aí? Hoje contra o Nacional do Amazonas, juntamente ali na partida do Vitória da Conquista com América de Natal. Tempos difíceis, viu? O Nacional vem numa fase, cara, teoricamente média, né? O Cristiano, olha só, o Cristiano, principal nome ali, foi pro lado do Bahia, cara. Bom jogador até, né? Tá com a camisa 7 por lá, bacana ver ele por aqui. Usa uma formação, olha, com 3 zagueiros. Não sei se vai ser a mesma coisa contra a gente, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser, viu? O estádio deles, é bem bonito o estádio deles ali. Eu vou tentar mudar aqui as instruções de marcação. Olha, eles mudam bastante o estilo de formação. Vamos tentar surpreender aí. Taticamente, eu não vou ter o Denner, né? Nem o Denner, nem o Ayrton. Vai ter que ser o Chris na zaga. Vou contar com a experiência do Chris. Espero que funcione. Não rolou nada demais ao longo da semana, a não ser que terminou a janela de transferências, né? Também marquei um amistoso pro time reserva, onde jogaram aí o Max, do elenco principal. Foi o único que jogou pra melhorar mais a preparação física dele pra jogo. E todo o meu elenco B ali, né? Do Arthur pra baixo, jogou também pela equipe reserva pra melhorar a parte física, a pré-disposição física pra jogo. É importante fazer isso quando você não tá colocando os caras pra jogarem, né? Faz parte. Fora isso, nada demais, né? Nada além. O Eric segue numa fase, na minha opinião, bem abaixo da média. O cara não tá, de fato, jogando bem nesse momento. Segat tá oscilando. Donizete, nosso artilheiro com 18 gols e 10 assistências. Nosso artilheiro e maior assistente. É assustador, né? Você tem um meia que faz tudo isso. Não quero enrolar muito nesse episódio, não. Vamos ser mais objetivos. São quatro jogos, se passarmos de fase, né? Vamos ver. Previsão, somos... Olha, não somos favoritos, hein? Cara, eu tô nervoso. Sim, aí estão incendentes, suspensos. Eu tô bem nervoso. Eles vão tentar botar uma tática mais defensiva, talvez, né? Não dá nem pra saber. Vambora. O artilheiro vai ser a Traslane Melo. Traslane ou Traslane, não sei. Nosso capitão vai ser, novamente, o Chris, né? Vai estar em campo. O Chris é o nosso capitão. O Romário é o nosso vice. Como o Chris tá em campo, ele que vai ser. Pendurados, temos o Derlan e o Eric. São dois desfalques defensivos, assim, muito importantes. Talvez eu até improvise o Amorim como pivô defensivo pra proteger ainda mais a zaga ali junto com o Derlan e o Chris. Eu vou perder um pouco de postura mais ofensiva? Eu até acho que não. Mas a marcação pode ficar mais segura, né? Não sei. Vamos lá. Balneário. Palestra. Assertivo. Impressione-me. Mesma coisa aqui. Beleza. Espero que encaixem. Trabalhei muito questão ofensiva, né? Vamos ver. O jeitinho que eu tava imaginando. Cara, três atacantes é complicado de você marcar. Eu vou trocar, assim, a postura aqui do Amorim. Não é o ideal pra ele, mas eu vou botar ele como pivô. Pra ele segurar bem na defesa aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Guardo com ansiedade. Temos que olhar bem ali pro Erivel. Então, isso, embora. O estádio tá bonito. Todo na cor. Mas pra gente. Resende. Bola pro Eric. Segat na linha. Romário cruzou. Adrian. No travessão. Não acredito. Nossa, já chegou rápido ali no ataque. Já temos mais posse de bola nesse momento, hein? Vamos lá. Olha só a pressão que faz a equipe do Nacional jogando em casa, sabendo que precisa alcançar, né? Resultado. Vamos ver. Romário. Carrega a bola. Perdeu. Recuperou. Boa. Cruzamento. Segat não deu. Tiago Enes. Apoiando. Segura a bola. Domina. Passou no drible de corpo. Cruzamento bem feito. Corte feito. Eric. Botou bem pro Romário. Que jogaram a bola de longe. Que golaço. Até bati aqui no microfone. É, vamos seguindo firmes, hein? Que visão do Eric. Finalmente, uma boa jogada dele. O goleiro mal posicionado. Romário, que balaço, hein? Vamos seguindo. Tem jogo demais ainda. A Mônica, como pivô, vai protegendo bem ali a nossa defesa. Não é o ideal pra ele, mas ele tá protegendo bem. Tá equilibrado o jogo. Nós já fizemos um gol. Temos mais posse de bola. Menos faltas feitas. E mais chutes feitos também. Porém, tá muito equilibrado o jogo, viu? Acho que vai ser difícil a gente chegar até a semifinal. Vai ser barra da gente conseguir avançar. Os gols podem sair, mas, sei lá. Tô vendo jogos difíceis. Não deixem adormecerem, hipótese alguma. Ó, um lance pro Nacional. Caramba. Bola perigosa. Cortaram mal. Tiro dali. O time não tá bem nesse segundo tempo, hein? O Ellington Bueno. São três atacantes. Tomou o Rezende. Vai lançar? Não deu. Perdeu tempo e espaço. Segura a bola, cara. Meu Deus do céu. Bola pro meio. Ih, bola muito bem lançada. Deu bobeira. Olha o gol do Nacional. Um a um, tudo igual. Bobeou demais a defesa agora. O ataque errou. A defesa errou. Todo mundo errou. Não foi nada bom agora, cara. Vou até mexer aqui, pedindo mais garra, porque tá feio. Acho que começou uma maré de azar no jogo, hein? Bola bem aberta. Cadê a marcação que tava sendo boa, rapaz? Adrian, que isso? Complicou. Nossa senhora. Vou ter que atacar. Nada acontece. Adrian tá péssimo. Vou ter que tirar. Vem o Felipe Dias. Sai o Segat muito mal. Vem o Osmar. Costuma entrar bem, né? Hoje a defesa não foi bem. O Amorim tá legal. Mas hoje a defesa, de fato, não conseguiu jogar. Complicou tudo agora. Tem que ser muito mais atacante. Ó, lance pro Mark. Pelo menos um empate. Cris no travessão. Eu não sei nem mudar a postura defensiva, né? Taticamente falando, não daria muito certo. Pra acabar o jogo, Donizete. Bola vem. Derlan não conseguiu. Ferrou, Donizete. Por baixo. Vamos. Vambora. Caramba, velho. Nossa senhora. Bom, terminado. E gol importante. Felipe Dias, cara. Um minutinho pra acabar, velho. Menos de minuto. Muito bom. Cruzamento do Donizete. De novo, salvando a nossa pátria. Romário foi o melhor. Mas Donizete, que bola, viu? No final do jogo. Valeu a pena. Tomamos o gol. Pô, cara. Que jogo tenso que foi. Mas estamos vivos. Vamos lá. Balneário, palestra. Calmo. Temos pouca sorte. Sei lá. Não tô contente não, mas vamos aliviar um pouquinho. Bom, a América de Natal venceu por 2x1. Fora de casa. Vitória da conquista. Mas arrancamos um empate difícil. Cara, nós temos... Veja bem isso aqui. Estamos disputando agora a primeira eliminatória. Temos que passar por ela, pelas oitavas e pelas quartas de final, pra chegarmos na semi e garantir a subida de divisão. Mas temos tanto time bom pra gente jogar contra. É tanta equipe forte que eu tô preocupado demais se vamos conseguir. Felipe Dias salvou. Deixa o meu auxiliar fazer. Não tem problema. O 20 foi bem. Venceu ali. O amigável. Vou elogiar o Romário, que de fato dominou hoje defensivamente e ofensivamente. E agora, meus amigos, com todo mundo de volta, elenco principal de novo. Segate de novo. Tudo certinho. E aí é o seguinte. Vou disponibilizar. A gente não tinha que estar aqui. Vou botar o Gabriel de volta. Pronto. Aí eu vou fazer o quê? Fazendo mudançazinha aqui básica. Vou colocar todo mundo do time B, menos o Amorinho e o Cris, pra jogar amanhã, pra melhorar ainda mais a parte física. Tenho que fazer isso, senão todo mundo se cansa muito e não consigo... Se não todo mundo perde forma, né? E aí eu me complico. Volto aí contra... Volto contra o... Nacional. Só queria ver primeiro todos os jogos. Mas aí vai ter amanhã ainda. Então eu mostro depois, tá? O jogo de volta, quem que venceu quem no jogo de ida. E a volta a gente assiste também. É chegada a hora da verdade. Eita, salve a alergia. Enfim, obrigado pra quem deu saúde aí. Vamos nessa. América de Natal. Dolando contra o Vitória da Conquista e conseguiram vencer pro 2x1, né? Fora de casa, agora vão jogar em casa. Penapolense, 1x0 em casa, agora joga fora de casa. Retro, 1x0 em casa, agora joga fora de casa. Bahia de Feira, fora de casa, 1x0 agora joga em casa. Se a Norte, 1x0 em casa, agora joga em casa contra o Bangu. Salgueiro, com montagem de por um gol, venceu em casa por 2x1. Pega o Campinense agora fora de casa. É uma galera, quem quiser ler, é só pausar aí pra ver, tá bom? E nós aí, né? Temos, cara, foram quantos empates? Foram um, dois, três, quatro empates desses duelos até aqui. Bom, a gente já tivemos um jogo, tá? Que foi do Imperatriz com o Operário, VG. O Imperatriz passou. Já era até de se esperar. O Imperatriz tem uma boa equipe, né? Conseguiram passar. Tô nervoso, porque o Nacional jogou muito bem em casa. Trabalhei questões aí de jogadas ofensivas. Bem específico mesmo aqui no calendário, ó. Questões ofensivas, distribuição de bola parada, cantos ofensivos que vinha sendo um problema e pênaltis, né? Eu não quero o problema de errar muito pênalti, não. Vamos ver como é que vai ser. Na previsão, bora aqui? Agora somos bem favoritos, né? Não sei se vai rolar vitória, mas... Tô confiante. Já foram dois empates consecutivos para a nossa equipe, né? Empate contra o Imperatriz e agora contra o Nacional, depois de boas vitórias. Todo mundo recuperado? Vamos para o jogo, hein? Vambora. Volta do Ayrton, volta do Denner como pivô defensivo. Cara, que treta. Eles vão vir com uma tática mais defensiva, né? Dá para ver que três zagueiros no volante, aquela que a gente tinha visto antes. Difícil. Palestra. Não é assertivo. Vou pedir para que impressione-me. Tenho fé. Bom, estou reagindo bem até aqui. Beleza. Marcação, já sabemos, né? Vai ser aquele estilinho lá. Eu deixo pré-definido. Não vou ter ninguém sendo marcado de forma apertada, tá? Só por pressão. De certo? E eu vou pedir aqui, ó, taticamente falando, por jogador, quero que o Adrian, como a tática é outra, quero que ele marque, né, o... o Ala, né? Porque não tem mais lateral. Agora são alas. Então, quero que ele marque o Ala e o Eric a mesma coisa. Pronto. Agora sim, bora. Opa, lance para a nossa equipe. Ayrton de cabeça! Passou perto do ângulo. Muito perto. Então, tem um lance aqui. Donizete. Thiago Enes vai ter que voltar. Boa, Donizete. Pensou bem. Thiago. Voltou. Ayrton. Pelo amor de Deus, Ayrton. Resende. Estão prendendo muito a bola, com pouca objetividade. Isso não é bom. Também, o Nacional está totalmente recuado, defensivo. É complicado. Donizete. Bola para o Adrian. No meio. Segate! Impedido. Não acredito, cara. De novo, lance de gol impedido. Nossa. Com a pressão. Bola aberta. Passou. Marquinhos. Marcado pelo Thiago Enes. Bola aí. Passou. Como é defesa? Está brincando comigo. Não é possível. Intervalo. Temos mais posse de bola, mais chutes, menos faltas e o gol não quer sair. Eu até trocaria a minha formação para testar, né? Aquela 2... 4, 2, 3, 1. Mas será que vai valer a pena? Não vou trocar agora, agora não. Mas se precisar, eu vou ter que fazer. Quer saber? Eu vou mexer sim. Bora mudar aqui. Perspectiva. Bora ter uma outra pegada de jogo aí. Mudar a tática pode ser bom como pode não ser, né? Vamos lá. Lance para o Maranhão. Porque você muda a estrutura da equipe. Pode ser que deixe buraco. Pode... Sei lá, né? Mas como está bem trabalhada as duas táticas, pode ser que a equipe entenda. Resende, abre. Boa. Ó, Mário. Eu não vou atacar porque eu não quero deixar espaço. Boa bola para o Eric. Cruzamento. Adrian! Não é possível, cara! Thiago Enes se lesionou. Meu Deus do céu. Vou ter que mexer. Sai, Thiago Enes. Vem, Gabriel. Cara, que droga. Dá para manter o Eric por enquanto, apesar de não estar tão bem. O Adrian está péssimo. Já perdeu vários gols. Vamos ver. Não pode errar a saída de jogo, né? Bola para o Segat. Deu certo. Segat. Segat! Vamos! Vamos! Em casa é outro nível, meu garoto. Vamos embora. A bola foi muito boa do Romário para o Segat. De novo o Romário sendo importante contra o Nacional. Ó, o lance. Vamos ver. Tem jogo demais ainda. Resende. Bola boa para o Manizete. Eric. Botou o Resende. O Eric de novo botou na frente. O Manizete. Boa abertura para o Romário. A bola ainda é nossa. Passou. Vem cruzamento. Bola boa para o Eric. Botou para o Segat. Travado. Eric! Para fora. Ele não finaliza tão bem, cara. Ele tem 10 de chute para o gol. Isso é muito ruim para ele. O Adrian vem mal. Ó, estamos melhores no jogo, hein? Bola vem. Ayrton! Perdeu. Ó, vai sair o Adrian que está muito mal. Vem o Felipe Dias. Troca normal. Nosso time ficou melhor ofensivamente. Ó, meteram 3 atacantes, hein? Quase acabou no jogo. Tem um lance importante aqui. São 5 minutos de acréscimo. Estamos em 3. Manizete. Bem livre de posição. Bola por Resende. Ananço de gol. Nossa! Passou muito perto. Vai acabar o jogo, hein? Max! Passamos de fase, galera? Que loucura, hein? Ó, Mário. Põe na frente. Segura o jogo. Isso. Resende. Botou para o outro lado. Isso. Bem pensado. Gabriel. Põe na frente. Não é a dele. Segura. É mais defensivo do que ofensivo. Sofreu uma falta. Pode apitar, juizão. Nem precisa esperar, não. Mas vai esperar, né? Vem para a bola aí o Felipe Dias para o cruzamento. Segurou, pausou. E aí? Vai logo, meu filho. Esperou acabar. Tranquilo. 1 a 0. Passamos de fase. Finalmente. E bora ver quem conseguiu passar também, hein? Porque agora vai ser... Jogo duro. Difícil. Calma. Bom trabalho. Valeu a pena. Então. A América venceu de novo. Agora em casa. E passou, né? 3 a 1 no placar completo. Acidawense venceu por 2 a 0 em casa e passou penapolense, cara. Tinha vencido por 1 a 0, perderam por 2, então caíram. Retro venceu também fora de casa. Gol do William Lira. Passaram por 2 a 0 na placar total. E aqui, ó. Foi lindo de ver. O Bahia de Feira tinha ganho por 1 a 0 fora de casa. E aí em casa, venceram por 3 a 2, mas tomaram o gol no começo. Começou a perigar e tal. Mas eles conseguiram brigar legal pra passar. O Bangu perdeu nos pênaltis pro Cianorte. Caramba, o Bangu perdeu nos pênaltis. Salgueiro, olha só. Salgueiro tinha ganho em casa. Por 2 a 1. A perícia não conseguiu marcar, né? Também não sofreu gols. Enfim. Salgueiro passou pela vitória do jogo de ida. Terroviária venceu o Brasiliense. Depois do empate que rolou na casa do Brasiliense. O Brasiliense empatou com o Grêmio Novo Horizontino, mas... O jogo de ida foi 4 a 1, né? Então passou o Grêmio Novo Horizontino. Joinville, 1 a 0 na Portuguesa. Depois do empate que foi na casa da Portuguesa, o Joinville conseguiu passar com o gol do Rafinha ali. Madureira venceu por 3 a 0. Depois de ter perdido pro Pelotas, né? Por 1 a 0. O Pelotas em casa. Madureira agora em casa, venceu 3 a 0. Maranhão com a vitória em casa, né? Que a gente acabou de ver. Nos pênaltis, o Novo Hamburgo passou pelo Boa Vista. Remo passou vencendo de novo, né? Em cima do Rio Branco. Motoclube venceu depois do empate que foi contra o São Raimundo. E o... Olha só, cara. O Votoporanguense tentou, correu, marcou. Mas o Caldense levou a melhor pelo saldo de gols que foram feitos em casa. E agora eu já até vi aqui, ó. É clássico o Maremoto nas oitavas de final. Meu Deus do céu. O jogo não tá pra brincadeira, não, hein? Vamos olhar aqui, ó. Caramba, velho. Tinha ganhado de lesão séria? Não, 2 a 3 dias. Que bom. Lesão leve. Foi um chinamento na coxa. Tá ótimo. Vai estar recuperada pra partida daqui a 7 dias. Ganhamos aí 50 mil, né? Por participar da segunda fase, né? Na primeira eliminatória. Vou deixar pro meu auxiliar fazer a conferência de imprensa. Derby Maremoto. Primeiro jogo vai ser na casa do Motoclube. Romário, em boa fase, foi o homem do jogo. Bem defensivamente. Também bem no passe. Rock Jr. foi visto no nosso estádio. Observando o Segat, né? Ele é técnico do Confiança. Rock Jr. Penta campeão mundial. Bacana. Olha o Barber. Tá por aqui o Barber. O Confiança disputa a Série B. E eles querem levar o Segat pra lá. Agora é o seguinte. Repetir o time principal contra o Motoclube, né? Fora de casa. O B vai jogar pelo time reserva de novo. Vou marcar mais um amistoso. E de treinamento, vai ser o seguinte. Trabalhar questões defensivas. Fora de casa. Eu quero me proteger o melhor que eu puder. Juntamente com o trabalho de equipe. E aqui, ó. Eu quero trabalhar... Cedinho, só pra gente ter uma noção. Curricular, coesão, que é importante. Aqui eu quero trabalhar bola parada, distribuição. Hum, não. Por aqui parte técnica. Tem que jogar pela defesa. É importante pra evitar saída de bola errada, né? O nosso time sai tocando muito pela defesa. Jogadas técnicas e áreas defensivas, né? Como passe, primeiro toque. É importante a gente trabalhar pra evitar problemas aí contra o Motoclube. Vai ser uma semana cheia, hein? Enfim, volto contra o Motoclube. Simbora. Bom, seguimos finalmente contra o Motoclube. Nada rolou durante a semana. Nenhum legionado. O Thiago Enes já retornou, né? Foram só três dias fora. Eram sete dias até a partida. Tá bem fisicamente. Já tá todo mundo bem. Todo mundo de volta. Finalmente aqui. Dá pra vocês verem, ó. Todo mundo super bem, tá? Pra pegarmos aí o Motoclube, né? Os reservas jogaram uma partida amistosa com o time reserva. Antes de ontem aqui no jogo. Eu não tirei pra que eles não jogassem. Por isso que eles estão um pouco cansados. Mas caso precise, eles devem entrar no jogo, né? Só que realmente eu vacilei. Por isso que eles estão meio cansados. Porque já jogaram tem menos de dois dias. Então eu só espero que dessa vez aí, né? O Denner consiga dominar legal. Tem sido um bom pivô defensivo até. Tá sabendo trabalhar bem por ali. É bem alto. Tem uma boa estatura. Tem um bom toque de bola. Tem um bom lado psicológico. Ele tá fazendo um bom trabalho como pivô defensivo. Na previsão, por ser fora de casa, nós não somos favoritos. Mas já vencemos o clássico Maremoto por oito vezes durante todo esse save. E perdemos um. Ainda é o de Jair Ferreira, o técnico do Motoclube. Desde que a gente chegou aqui. Enfim, tô nervoso, né? Meio apreensivo. Vamos ver como é que vai ser. O que que vai dar, né? Escolher aqui a equipe. Segat ainda jogando. Segat que fez mais um golzinho, né? Mas também não vive uma grande fase. O Eric que vai bem, vai mal. Vai bem, vai mal. Sempre variando. Adrian. Se mantém, né? Com toques, assistências, cruzamentos, velocidades, contra-ataques. Mas nada muito além disso. Resende segue muito bem. O Nizete deu uma pausa de fazer gols, mas também é um cara importante. Vamos ver o que que vai dar, né? O Jorge é um cara perigoso. Ainda o Anselmo, também o Kel, também o Marcelinho. Não trocaram nada, né? A mesma equipe. Só deve mudar, de fato, o elenco de modo geral. Caso a equipe não suba de divisão, tenha que reformular. Peças vão querer sair, enfim. Eu espero conseguir subir para a Série C nessa atual temporada, porque tem muita gente aqui no meu grupo. Assim como o Donizete, o Resende, o próprio Romário, o Sigat, o Eric, o Ayrton também, o próprio Thiago Enes. E se não conseguirmos, tá? A subida de divisão, a gente vai ficar putos a ponto de até pedir para sair. Eu tenho certeza disso. Porque eles ganham um bom dinheiro, eles estão com aquela... Foi dito que a gente conseguiria, né? Lutaria para subir de divisão ao final da época atual. Então, se a gente não subir, pode dar um baque no grupo, sim. E outra coisa que eu não falei. Os diretores do clube assinaram com mais um patrocínio, tá? No valor de 650 mil reais por dois anos, tá? Então, assim, é uma boa grana, né? Para esse período. Tanto que estamos tendo um lucro mensal, tá? Aí de entre 50 mil e 500 mil, né? Por mês. Tá nessa média. Tá entre isso. De lucro mensal. Ou seja, estamos sem perda. Estamos sem déficit financeiro. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. Quanto mais patrocinadores a gente conseguir atrair, melhor vai ser. Vamos lá. Balneário. Palestra. Novamente a mesma coisa. Tá assertivo. Vamos pelos adeptos. Assertivo. Tenho fé. Aqui é a mesma coisa. Beleza. Marcação naquele estilo. Estou querendo olhar esse Anselmo de forma apertada, cara. Não dá para não olhar. Túnel. Preparamos-nos bem. Deposentos a todas as primeiras que nós temos a exposição. Bom, galera. É o seguinte. Será que dá para a gente vencer fora de casa? Pelo menos um empate, cara. Temos mais posse de bola. Já chegamos na frente. Mais gol que é bom ou nada. Já estamos em 15 minutos. Chegando em 15. Saulo, bola para frente. Chegou. Deu certo, hein? Pelo amor de Deus. Cadê a marcação? Não vamos bobear, hein? Eita. Passou o Kelvin. É pênalti para o Motoclube. Max, é contigo. Vem para a bola o Anselmo. Perigoso, guardou. Vamos ter que atacar, hein? Infelizmente. Esse médio esquerdo do Motoclube é muito liso. O Kelvin é muito chato de se marcar. Muito. Ó, lance para o Mack. Donizete. Bola bem boa. A Ito não conseguiu. Thiago Enes. Bem fora de posição, mas tudo bem. Botou lá para o Donizete. Bola para o Adrian. Volta a bola, Adrian. Ayrton. Donizete. Thiago Enes. Donizete. Rezende. Boa bola para o Eric. Meio forte, mas chegou. Cruzou direto o Segat. Linda jogada. Vamos que dá. Vamos que dá. Vou seguir atacando. Não, vamos para o Vasily de novo. Porque um empate, por ser fora de casa, para a gente é bom. Em casa a torceira vai estar apoiando a gente, né? Tem que ter toda aquela situação. Claro que é tudo, né? Num estádio só. No Castelão. Mas, o mandante, né? Tem a maior torcida. Lance para o Donizete. Escanteio. A bola é boa. Ah, por cima do gol aí. Eles estão de cabeça. Está feio essas cobranças de escanteio. É difícil ter um acerto. Mais um lance para a equipe deles, hein? Olha o Davi. Bola para o Kaique. Espera. Um espaço na marcação. Está difícil. Eu vou tentar atacar. Não dá, não. Estou tendo muita chegada ofensiva. Eu quero também equilibrar. A bola vem boa. Ayrton! Vamos! Acho que eu vou seguir atacando, hein? Quero mais força ofensiva para ter mais velocidade de contra-ataques. E como o Denny está como pivô no defensivo, ele protege mais a nossa defesa ali junto com os zagueiros. Isso acaba sendo bom. Ó, lance rápido, hein? Eric vem cruzamento. Para o Segat, mais um. É, galera. Pressão ofensiva contra uma equipe que está tentando atacar também. Está encaixando o nosso time, hein? Que bola do Romário. Que visão para o Eric, hein? E, ó, estão deixando o Segat solto, soltinho. Soltíssimo. Que perigoso isso, né? Palestra. Acertivo. Não deixe o desempenho cair. Olha, Marcelinho. Vem com a bola. Pressionado. Bola para o Davi. Pensa o jogo. Bola para frente ali. O Kelvin é bem liso. Vamos ver a jogada. É rápida. É perigosa. Ó, vão trocando o passo. Tentando mudar um pouquinho o jeitão de jogo, hein? Ó, o Kelvin está literalmente atacando. A pressão. Está difícil fazer essa marcação, hein? O Daniel saiu e deixou espaço para o Kelvin. Não dá para deixar o Kelvin sozinho. Espera aí. Não é possível, cara. Não é possível. Deixar o cara sozinho está difícil. Chega. Muito sozinho. Vou ter que olhar esse cara bem mais de perto. Olha aí. Thiago Enes não marcou. Ih, mais um lance para o Botan Clube, hein? Ah, está brincando comigo. Mais um pênalti, cara. Anselmo. Max. Vambora. Bola bem boa. Segat cortou bem de cabeça. Rapaz, que tenso. Não, não, não. Positiva. Bom, o lance é nosso, aparentemente. 3x2. 3x2 não é ruim. Estamos tomando gols bobos, cara. Boa bola para o Segat. Está no pé bom. Segat. Ah, ô, Segat. Aí não, Segat. Aí não, amigo. Aí tu quebra a firma. Vem o Felipe Dias. Pode ser porque o Adrien não está bem. Aí tu quebra a firma, meu amigo. Duas assistências para o Eric. Uma para o Donizete. Olha aí que quebra. Daí você escangalha a firma, né? Vamos lançar aqui para a nossa equipe. Ayrton. Bola para o Derlan. Pode abrir o jogo, Derlan. Eu fui lançar. Decisão completamente equivocada. Bola para o... Olha aí, meu Deus do céu. Vamos ver. Olha que jogo tenso. Jogada rápida. Bola para trás. Ih, passou para o Fábio. Anulado, anulado. O jogo está difícil, cara. Meu Deus do céu. Jogando mais cauteludos. A gente consegue manter mais a posse de bola, né? Com mais calma. Palanço promissor. Aí estou no travessão e para fora. Conseguimos uma situação mais promissora, né? Fazendo isso. Vamos ver. Olha bem. Felipe Dias. Segura. Thiago Enes. Um minutinho para acabar, hein? Esses recursos são perigosos demais. Saiu jogando bem o Max. Pegou bem o pênalti, hein? Já mostrou que pode pegar pênaltis. Felipe Dias. Toca a bola. Falta nele. Bom. Pode segurar e esperar acabar, né? Mas acho que não vai, não. Porque tem tempo demais de jogo ainda. Felipe Dias. Segura. Segura. Não vai dar tempo, não. Botou cheia de curva. Corte feito. Pode apitar, juiz. 3x2. Fora de casa contra o Motoclube. Que lutou, hein? Eu vou marcar desse jeitinho, cara. Os extremos também. Os adversários. Porque eles passam soltos. Pode complicar demais a nossa vida. Mauneário, palestra. Assertivo. Bom trabalho. Segue-se a vida. E já jogaram todos. Olha só. Imperatriz. Fora de casa. Olha aqui, ó. Vamos ver por aqui que fica mais fácil de ver. América de Natal em casa. Venceu. Também venceu aí em casa o Caldense por 3x1. Bom resultado. Em cima do Ferroviário de São Paulo. Cianorte também com bom resultado por 2x0 no Joinville. Jogando em casa. O Grêmio Números vai tirando 3x2. 2 de cima do Aquidauense. Jogo bom, difícil. 3x2. Madureira 1x1 em casa com o Novo Hamburgo. Imperatriz venceu, né? Fora de casa o Remo. 2x1. E o Salgueiro venceu por 2x1 em casa. A equipe do Retro. Só duas equipes ganharam fora de casa. Imperatriz e Maranhão. Tenso, né? Maranhão triunfa no Derby Maremoto. Vou fazer aqui rapidinho a conferência. Temos que perder eventualmente. Mostra que estão empenhados. Uma excelente altura para marcar. Fiz um jogo que ajudou imenso a equipe. E ok. Segat foi bem com 2 gols. Ele se posicionou bem, na verdade, né? Tanto que eu acho que o Júnior segue na cola dele ali, né? Dê, Lula. Suspenso. Vai ter que ser com o Malta. Puxado, hein? Mas não tem para onde correr. Aí eu vou deixar no banco o Pedro Luiz, né? É o que tem. Mas eu vou treinar para pegar a equipe deles. Acho que taca em profundidade e é uma boa. Vai ser em casa. Bom, jogo de volta em casa. Sem o Derlan, né? Suspenso. E eu vou pedir... Ao invés de eu colocar o Malta, eu vou colocar o Cris por ali, tá? O Cris vai para a direita, que ele está mais habituado a jogar. E o Ayrton cai mais para a esquerda. Ambos, na disposição de dois, preferem atuar pela direita. Mas o Gabriel Malta vem numa... Não é aquele zagueio, aquela coisa roda. Então eu acabei optando por, de fato, botar o Cris, que é mais experiente para poder jogar. E o Ayrton. Puxei o Ayrton, que tem mais velocidade, tem menos idade. Pela esquerda, já que ele pode até se virar um pouco melhor por ali, né? Por ser mais novo. Quatro aninhos só, mas tem melhores partes físicas, né? O Cris já não é mais a mesma coisa há muito tempo. O Cris foi um monstro, mas virou... A gente já sabe. Inclusive, inclusive... O Cris, para mim, ele poderia ser um defesa central eficiente. Porque olhando bem aqui, cara, pelas características dele, realmente ele é um bom, né? Tem boa parte psicológica e tal. Mas eficiente, ele só teria que realmente tirar a bola, rifar. Para um cara da idade dele, faz mais sentido. Então, acho que eu vou inverter. Ele vai realmente virar esse cara mais eficiente. Vamos ver se vai dar, né? Certo, se não vai. A diferença vai ser pouca. Só que ele vai ter que realmente rifar mais a bola, né? Não ficar enrolando tanto. Mais passos diretos. Corre menos discos. A gente já está certo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos manter a minha formação. Espero não tomar tantos gols. Trabalhamos bem, né? Questões aí ofensivas, já que vai ser em casa. Espero um bom resultado, né? Pivô defensivo ainda ali, né? Com o Denner. Até colocaria outra coisa, mas ele faz bem essa função. Eu vou manter ele assim, cara. Eu quero, de fato, ele segurando mais as coisas. Previsão. Somos bem mais favoritos. Será que chegaremos a 10 vitórias sobre o Motoclube? Vamos lá, vamos lá. Bom, está aí de novo todo mundo do jeito que era. Não trocaram nada. Prejudicado. Só a minha equipe, né? Sem o Berlan. 24 Gauss. Tempestuoso. Castelão. Com o Mack sendo o mandante. Balneário. Palestra. Assertivo. De novo pelos adeptos, né? Cadê? Não tem? Eu vou ter que botar... Não vou deixar agora. Vou jogar o pistão de 0. Eu vou ganhar a concentração. Para mim foi ótimo. E aqui, ó. Do jeitinho que eu já fazia. Porém, amigão. Estou de olho. Esse trio de construção aqui é complicado. Não deu para marcar todos, né? É complicado. Então eu vou olhar esses caras de perto. Porque, olha... Vamos embora. Túnel. Espero que sim. Tentar desestabilizar o Saulo. Senão complica tudo. Vamos embora. E o Cris vai jogar. Falta de ritmo, mas vai jogar. Está chovendo bastante. Está tipo um campo neutro. Sei lá, cara. Tem mais dos torcedores do... Do moto no estádio aqui, aparentemente. Não sei se é bug. Olha a bola. Eric. Cruzou. Cara, de cabeça é complicado. Pior que se eu colocar cruzamento rasteiro, pode não ser bom. Ó. Rasteiros. Temos 1x0 como vantagem. Thiago Enes. Cris. Boa. Sem ficar segurando muito. Isso aí. Linda a bola para o Segat. O goleirão foi mal. Eita, Saulo. Cara, parece que a gente deu. Parece que foi boa contra o Saulo, hein? Vamos embora. Vamos embora. Cara, a bola era dele. Ele ficou naquela. Vou, não vou. Não foi. E tomou. A zaga inteira parou contando como se ele fosse sair, né? Só que ele não saiu. E é até estranho. Nós temos menos posse de bola, hein? E o lance para o Motoclube. Real bem marcado hoje. A bola é nossa. Boa, garoto. Boa. Thiago Enes. Nenner. Donizete. Resende. Segura bem a jogada. Donizete. Voltou. Dêner. Toca logo essa bola. Resende. Vai lançar para alguém? O Segat. Que bola. Mais um. E super na linha. O passe foi perfeito. Segue-se o jogo. O Motoclube. O Motoclube está meio que irreconhecível hoje. Ó. Belo domínio. Meio que driblou o goleiro, né? Enfim. Muito bom. Mais um lance. Vamos ver. Olha, eu acho que o fator mandante faz a diferença para o Mack, hein? Olha o troco de bola. Thiago Enes botou na frente. Perdeu a bola. Brigou. Ganhou. Bola para o Adriel. Por baixo. Resende. Nossa. Essa bola quase morreu no ângulo. Bola rasteira. Aquela coisa de bola no pé. Pode ser bom. O Motocl está tão mal no jogo de hoje. Que não bateu nenhuma vez, cara. Não tentou chutar nenhuma vez. Tá. Assertivo. Continuem assim. Assertivo ainda. Não estiveram mal. Mas a gente pode fazer mais. Só para dar aquele empurrãozinho. Tá muito bom realmente, cara. Muito bom. Segura. Quero trocar isso aqui, ó. Últimos resultados. É melhor para a gente poder ver. Bom, vai acabar o jogo, hein. Não vou trocar ninguém. Se bem que, olhando bem aqui, cara. O Adriel não está tão legal. Mas eu não vejo quem colocar. Osmarco eu vou colocar porque... Segat está muito bem. Não fazia sentido. O Cris entrou. Está jogando muito bem como esse zagueiro. Mas pegou a bola e riu. Atira dali. Aí o Thiago Enes. Então vem o Gabriel, né. Mais marcador, né. E acho que só por enquanto. O Adriel não está tão bem. Então vem o Felipe Dias. O Romário pode ficar. Acabou o jogo. Tranquilo. Resultado 2x0. Passamos de fase. Mais uma vez. Rumo às quartas, hein. Passando das quartas. Semifinal. Sobe. Passamos das quartas. Se passarmos, já garantimos a subida para a Série C. Temos um grupo muito poderoso, cara. Muito poderoso. Ah, aqui, ó. Estava dividido o estádio. Claro que a maior parte, né. Foi da torcida aí do Motocour. Porque lotou mais o estádio do que a nossa própria torcida. Ai, cara. Que coisa. Palestra. Calma. Bom trabalho. Bom trabalho. Seguimos vivos. O trabalho tático, né. Treinamento. Parte técnica. Está tão bem trabalhadinho. Eu adoro mexer com essa parte de parte tática. E treinamento. Para os jogadores poderem entender, compreender. E, cara. Eu sou fascinado nisso. Pegaremos o Remo. Olha só que complicado, hein. Do modo geral aqui, ó. O Número Soutinho arrumou um empate para o 0x0 fora de casa. Conseguiu passar porque venceu em casa. O América de Natal venceu fora de casa. Nos pênaltis, cara, o Ferroviária lutou em casa. Meteu 2x0. Empatou o placar agregado, mas perdeu nos pênaltis. Injusto, né. Futebol, às vezes, é fogo. O Júlio lutou, venceu por 2x1, mas tem perdido por 2x0, né. O Sarnath conseguiu passar. Nós vencemos. Após o empate, né. Em casa, Doma Madureira contra o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo conseguiu vencer em casa por 1x0. E o Salgueiro venceu de novo o Retro. O Retro não consegue subir. O Retro foi muito longe, cara. Para quem subiu da série regional, já chegaram nas oitavas da série D. Realmente lutaram bastante. Eu espero que eles consigam subir o quanto antes. O Remo a gente não viu. Porque foi ontem o jogo. E venceram o Imperatriz, né. Tipo, o Imperatriz venceu por 2x1. Fora de casa. Aí o Remo fora de casa meteu 2x0. Então passou por causa disso. E o Remo, que jogou bem, né. Barbieri a gente já enfrentou. Como é que foi o nosso jogo contra eles? Cadê? Foi aqui, ó. Eles perderam por 4x1, cara. O Remo fazia parte do nosso grupo e passou, acho que, em quarto no grupo, né. Barbieri está levando o Remo longe. Mas perderam por 4x1. Depois, 6x2 para o Motoclube. Aí veio uma sequência boa de vitórias. Depois perderam por Imperatriz. Mas aí venceram e avançaram. Agora pegam o Maranhão de novo. A gente já enfrentou eles na temporada atual duas vezes. A primeira vez em casa eles conseguiram um empate com a gente. E fora de casa tomaram de 4x1. Eu não vou ficar forçando muito as coisas. Porque pode rolar muita coisa ainda, né. Então, vamos ver aonde que vai dar. De Jair Ferreira não podemos, né. Não fizemos por merecer. Eles realmente tiraram os pés, né. E fora de casa não conseguiram. Não fora de casa, né. Não como mandantes não conseguiram. Vou falar aqui com a imprensa. Ganhamos 80 mil pela participação das oitavas de final. Maranhão joga contra. Olha só o Remo. Já está aqui falando. O primeiro jogo vai ser fora de casa. Mas agradeço que seja fora de casa. Para mim é muito importante que seja mesmo. Segat impressiona a serviço do Maranhão. Vou até elogiar aqui porque ele bateu bem para o gol mesmo. Sérgio Soares aponta Jackson como alvo. Bacabal e Maranhão reagendado pela Copa FMF. Porque a Copa FMF vai ter início. Olha só. Vou até olhar aqui. Vai ter início. Cara, realmente. A gente vai pegar, cara. Juntamente com a Copa FMF. Olha só que coisa. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a Série D com a ele com o principal. E a Copa FMF com o time B. Já que aqui, ó. Não tem importância. Não tem prioridade. Então, tipo assim. Ah, quer que chegue em primeiro? Quer ganhar? Não. Não tem prioridade. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês somente os jogos da Série D para a gente ser um pouco mais rápido. E a Copa FMF eu vou jogando em off e vou falando para vocês como é que foi, tá? Com o time B, né? Jogando. Mas eu vou focar na Série D propriamente. Então, ou seja, no próximo episódio, vou mostrar as quartas de final. E se caso a gente avance, mostro a semifinal pulando as partidas contra o ITZ Sport e o Bacabal jogando em off. Porém, caso a gente não passe pelo remo, aí eu vou dar foco, claro, na Copa FMF porque é o que a gente vai ter. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, episódio 27 da Série do Mac. Espero chegar na Série C. Vamos na luta, hein? Tchau, 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 tchau.